Isso. Não, Goulart. Não pegou? Pegou pouco, rapaziada. Rapaziada, olha o que eu acabei de encontrar aqui na sala de casa, mano. A máscara do Morador Misterioso. Gente, quando o Renato brigou com o Morador Misterioso, o Renato tirou essa máscara e jogou aqui na sala, tá ligado? E essa máscara ficou aqui desde então. E o Morador Misterioso tá preso dentro do quarto sem a máscara. Pra quem não viu o vídeo, olha só como que o Renato chegou no Morador Misterioso. Que coisa de máscara é essa? Ué, não se esqueceu. Tá louco, criado? Que coisa de máscara é essa? Tira essa máscara. Você pegou? Aí, mostra aí quem é. Você pegou o maculhão? Mostra aí quem é você. Como assim, viado? Mostra aí. Uma oportunidade. Mostra aí. Mostra. Vai, quer agredir? Mostra aí. Vai, quer agredir? Vai. Vai no quarto, cara. Eu sei que você tinha... Mostra ele, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Vocês viram? Aí eu acabei de encontrar essa máscara aqui e eu vou botar fogo, rapaziada. É isso mesmo. Sabe por que eu vou botar fogo nela, Pronada? Vai ficar bravo. Mano, eu vou botar fogo nela de verdade. Sabe por quê? Porque agora o Morador Misterioso vai ficar sem máscara e a gente vai conseguir ver a cara dele, tá ligado? Sim. Mano, ele tá lá no quarto ainda. Fala aqui. É, eu acho que o Renato vai ficar bravo, mas tem que pôr fogo mesmo. Até aí, pelo menos, ele sai sem máscara. Pelo menos, agora a gente vai ficar, mano, sem máscara. É o dia inteiro assim. É o dia inteiro assim. Ô, tô aqui, tô aqui. Eu tô com a sua máscara na minha mão. Se você continuar fazendo esse barulho que você tá fazendo tudo aí, eu vou queimar essa máscara aqui. É sério. É sério. Acabou, mano. O que é que você tá olhando na porta? Tá olhando na porta. Ô. Acabou. Esse cara vai quebrar a porta. Tanto que ele baixa na porta, né? É sério. Mano, eu vou queimar essa máscara e agora ele vai ficar sem nada, tá ligado? Nada. Tipo, ele usa um bagulho por baixo, tá ligado, né? Por quê? Aquela máscara preta que ele tem por baixo. Tipo um bagulho pra zampar. É, tipo uma balaclava pra não dar pra ver a cor da pele dele. Tá ligado. Pelo menos esse bagulho. Ainda tem aquilo, né? Mas só de queimar a máscara já salva. Mano, eu vou botar tudo nessa máscara. O Thiago. E a de seu Renato, vê isso aí, ele vai ficar muito puto, você tá ligado? Ah, Mano, é lá que tu deixa o cara trancado aí dentro do quarto e vai viajar? E aí? Mano. Nossa, mano, eu cheguei, eu tô sabendo. Nossa, é esse bagulho aqui? É, velho. E o cara é louco, ele tá batendo lá no quarto até agora. É ele que tá batendo aí? Aham. O Thiago ouviu, mano. Ele falou, mano, que bicho que tá dentro do quarto? Eu falei, é um cara. Pior que eu fui viajar e eu vi você expulsando algumas coisas, eu não tô entendendo nada. Viu que o Renato brigou com ele? É, mano. Eu tô puto que ele mora do lado do meu quarto, fica fazendo barulho, viado. Que raiva. Ele, mano, ele fica fazendo muito barulho. Eu vou fazer. Eu vou... Me ajuda pra fazer alguma coisa com ele, ele me avisa, mano. Então, velho, eu preciso alimentar ele. Dar comida pra ele? É, alimentar. É sério, precisa dar comida, porque ele não sai do quarto, mano. É, eu vou botar fogo agora nessa máscara. Você vai botar fogo na máscara? Sério mesmo? É, é uma decisão que o Léo tomou e eu... Tá, tá. Tá certo, mano. Que hora é que eu botar fogo na máscara, velho? E ele agora? Não, sabe por que eu vou botar fogo na máscara? Vai ficar preso dentro do quarto? Sabe por quê? Porque aí a gente consegue ver a cara dele, tá ligado? O que é que eu boto aqui, ó? Tipo, mano... Se quiser aqui é melhor ainda na terra. Eu acho que é ali na grama mesmo. Acho que é na grama mesmo. Rapaziada, é agora que a gente vai botar fogo. Mano, tem um gasolina já. Por que tem um fofo? Aqui então, beleza. Aqui, ó. Prédio aqui, ó. Em cima dessa perna aqui, ó. Beleza. Rapaziada, já peguei todas as coisas que eu vou usar pra queimar aqui. Mas eu peguei essa madeirinha. Com medo de sabe do quê? De você mostrar que botou fogo e ele entra em surto, mano. Mais? Mais. Ele já é surtado, mano. Ah, não, já era. Diabo, não precisa pôr tudo isso aí e essa gasolina não, hein? Não, joga tudo, tio. Só um golinho. Não, joga tudo. Aí tá bom, tá louco. Mas joga de longe, acende de longe. Não, é, pode acender com alguma coisa e acende. Vai fazer bum. Deixa eu colocar aqui então. Aqui, ó. Peraí. Isso, faz um caminho. Boa. Tá bom, caminho na terra não vai dar certo. Não, coloquei ali, ó. Nesse bagulho aqui. Olha. Aí, isso. Boa, game. Aí. Já joguei tudo. Eu acenderia assim, eu jogaria assim, de verdade. É agora, hein, rapaziada. Vai, Léo. Isso. Não pegou? Não pegou? Sai mesmo. Pegou pouco, rapaziada. Era a máscara. Acabou a máscara. Olha a máscara. Acabou a máscara. Já era. Já era, tio. Já era, irmão. Era a máscara, Léo. Isso que ele vai explodir. Já era, irmão. Já era a grama também. Altão! Mano. Pô, não sobrou nada. Queimei a máscara, rapaziada. Não sobrou nada. Não. Mano, olha isso. Não sobrou nada, rapaziada. Por que apaga esse fogo agora? Agora, eu vou te ajudar. Nossa! Mano. Eu acho que eu botei muita gasolina pra botar. Eu também acho que eu botei a grama. Olha a grama indo pra fita. Meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Acabou com a grama. Meu Deus do céu. O Thiago foi pegar água. O Thiago foi pegar água. Espera aí. Sai, Léo. Ah, você achou que ia apagar na bolada. Vai pra lá, gatinha. Na bolada. O nosso herói! Tá chegando. Uh, o que é isso? Aparece de álcool? Não, galera. Vocês confiam no líquido dentro de um galão? Desse aí? É água mesmo. Olha o Márcio, olha o jeito que ficou aqui, rapaziada. Nossa, virou nada. E, Léo, não apaga. Ele fuziu a cinza, tio. Não virou nada, Márcio. Não apaga, mesmo com a água. Ficou só o sorriso ali. A gasolina é braba, né, mano? Aí, ó. Mano, o que você fez aqui, Léo? Cuidado, cuidado. Léo, não apaga. Liz. Já era, rapaziada. Ficou o zoinho, a boca. Ficou só a sombra do morador. Só o final, mano. O único esquilo que ele tacou o esquilo. É, já era, mano. Olha aqui. Nossa, ela tá gritando. O quê? Olha o formato que ficou o bagulhinho. É, macabro. Não há nada a ver. Olha, mano, já era a máscara do morador misterioso. E aí, Léo, você tá mexendo com o fogo, hein? É. Entendeu? Literalmente. Coitada, como ficou aqui a máscara. Mano, você gravou? Gravei com o celular, quer ver? Eu vou mandar pro Renato, que eu queimei. Queimei. Vou mandar essa foto aqui, ó. Você vai mandar pro Renato? Vou. Renato vai matar o fogo. Só isso. É verdade mesmo. Ele vai pegar você, hein? Não é bagulho dele? Se não é amigo dele, esse negócio aí, sei lá. Esse bicho é... Diz ele, né? Renato. Ento! Cala a boca. Cavalo. Mano, eu vou falar pra você ficar pendurando esse bagulho no seu quarto. Olha que bagulho louco. É uma obra de arte. Olha isso, mano. Inverniz e já era. Tá louco. Isso aqui eu quero botar fogo de novo. Tô mandando aqui agora o vídeo pro Renato também. Mano, você é maluco. Já era, mano. Você é maluco, juro. Não importa o que o Renato falar, tá ligado? O Renato não tá aqui pra ouvir as noites que o que tá passando. Fica batendo lá. Blau, 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 treino da manhã. O cara é louco, mano. O cara é louco. Que raiva, mano. Ô, Renato. Seguinte. Peguei a máscara do Morador Misterioso. Queimei. Mano, já era, tá ligado? Agora se ele for sair daquele quarto, ele só vai ter que sair do quarto. De cara limpa. Mano, ele vai ter que sair sem máscara se ele quiser contato com alguém aqui de fora. Pronto. Mandei. Ele mandou... Mano, olha como ele não tá entendendo nada. Ele mandou... Que isso? KKKK. Agora eu mandei o vídeo. É agora, hein, rapaziada. Ó. Olha, Léo. Isso. Mandou o vídeo, ó. Mano, deu um boom, né? E você ia pegar de novo. É, ainda bem que eu não peguei. Era a máscara. O que ele falou? Olha, ele mandou no áudio. Tá gravando um áudio? Ixi, vai morrer pra você, meu parceiro. Nossa, agora eu vou passar. Tá mandando um áudio. Vai morrer pra você. Seu otário. Não, nada a ver. Ele deixa o cara aqui. Não, é, mandou o áudio, seu otário. Ô, Léo. Pra que fazer isso? Era o vídeo do P.A., mano. Eu falei, você tá com... Você tá com extremos ciúmes do P.A., velho. Pra que fazer isso? É o vídeo dele. Aí. Agora, quando ele queimar suas coisas, você não reclama, tá bom? Não. Pra que fazer isso? Pra ele aparecer... Eu vou falar. Ah, se vai. Pra ele aparecer com a cara limpa, pra ele aparecer pra gente como pessoa, não como bicho. Viado, ó. Eu vou deixar o Gui falar. O Gui, ele não fica batendo a noite inteira no quarto? Tá madrugado inteira. A noite inteira, Gui. Não dá pra dormir, mano. De verdade. Ele fica batendo o dia inteiro. O Thiago chegou agora, de Paris, e ele falou assim... Que barulho é esse? Que barulho é esse que tá tendo lá em cima? Um bicho? Não foi, Thiago? Oi, mano. É verdade mesmo. Aí, viu? Mano, tá louco, velho. Queimou, queimou. E agora eu já sei. Eu só vou fazer uma coisa. Eu vou abrir a porta do quarto dele, vou jogar isso aí e falar, ó, sua máscara tá queimada, parceiro. Já era. Se você quiser sair daí, vai ter que sair com a cara. Pra mostrar pra gente quem ele é, mano. A gente tem uma pessoa aqui em casa que a gente nem conhece. Só o Renato e o Renato viaja. Achou a chave? Achou. Deixa eu até aqui. Mano, você é maluco. O Renato tá indo aí, mano. Cuidado. Tem um vídeo da briga. O povo falou que não tava tentado. Tô tentado. Ô! Ó, você. Tranca, tranca. Nossa, que susto! Nossa! Que susto! Sabe que... Isso aí é só a máscara! Já era! Ele é louco, mano. Que susto! Que susto, mano. Que susto! Para, Thiago! Thiago, ele é louco, mano! Tá vendo? Que raiva! Você é louco, Thiago. Que susto! O Renato acabou de mandar um áudio aqui. Mas é normal fazer barulho. Ele tá gravando vídeo, mano. Você também faz barulho, mano. Tá gravando. Todo mundo faz barulho. Ele tá fazendo barulho, mano. Normal, tá? Ele tá gravando vídeo, passando dois dias eu no quarto. E eu tenho meio que uma má notícia pra você. Pra quando der, você me liga. Como assim? Isso é uma má notícia. Ixi! É, mano. Já era. Foi feito, foi feito. Não tem como desfazer. E vai ficar por isso aí, mano. Não vou ouvir o Renato. O Renato não tá sabendo o que a gente tá passando. Tá ligado? E... Já era, mano. Foi. É, pessoal.